Venha aproveitar a chuva de preços baixos no CETA Atacadista. As melhores ofertas no atacado e no varejo. Frango sadia quilo 4,39. Composto do bom 400 gramas 4,45. Água sanitária de casa 1 litro 1,25. A chocolatada Nescau 400 gramas 4,59. Macarrão ricosa espaguete 500 gramas 1,39. Arroz pampiano de 1 quilo tipo 1, 1,95. CETA Atacadista. Avenida Autaz Merim 9.360. Próximo a bola do produtor. CETA. Aqui você acerta. CETA.